E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Voltamos a jogar Cyberpunk 2077. Então vamos agora pra uma missão secundária, que estou bem aqui do lado dela. Vamos ver se vai ser legal e tal. Ok. Psycufan. Um trabalho simples. Uma recompensa grande. As informações estão em anexo. Estou na espera. Então tá, né? Posso até pela parte da frente? Que barulho todo é aquele lá em cima? Passei lá faz um segundo. Meus tímpanos quase estouraram. É uma festa? Ah, até parece. Aquela é a unidade do Slayton. O cara é obcecado por uma banda de merda. O tempo todo altão, até quando ele não está lá. Sabe qual é o pior? Quando ele desce aqui, começa a falar sobre ele. Silverhand aqui. Eurodine ali. Por horas. Literalmente. Estou te falando. Ele tem um problema. Ele sabe as letras de todas as músicas. Datas de lançamento de cada álbum. Cada show. Inacreditável. Tomara que ele morra logo. Estou esperando eles te falarem se tinha alguma informação interessante, né? Bom. Dá para eu subir aqui de boa. Ninguém está me impedindo. Então, beleza. Pronto. Só abrir. Atualização. Eu não tenho. Mas não encontrado. Não posso encontrar. Nível de técnica 17. Essa do que é aqui, ó. Aqui está rodando a tinta. Realmente está. Você não devia estar aqui. Não? Então, tá, né? Olha. Vamos vir por aqui. Eu desativei as coisas. Espera aí. Ah, não. Ó. Vou desativar tudo aqui. Deixar tudo desativado. Para ver como que roda. Porque naquele vídeo passado, estava tudo ativado. Onde deu problema no FPS. Ali no restaurante. E as coisas. Isso aqui. Não dá para ter azar o tempo todo. Não perde tempo. Não é nenhum desses. Como é que tu sabe? Porque pode achar o que... Ah. Porra, eu odeio isso. Estou agachado. Eu quero levantar de novo. E está no meio de algo. Aperta o botão. Tira o diálogo. Olha só. A acústica desse lugar era muito ruim. A iluminação era uma merda. Porra, a comida então não se fala. Mas as garotinhas compensavam. As bucetinhas tudo babando e apertadinha. Ih, eu tinha... Prevente que esse vídeo vai ficar amarelo. Tá, não é aquelas ali então? Ah, claro. Ué, tem que apreciar o gosto musical e da bebida do cara, né? Mas eu não entendo. Quer dizer, que fixação no carry é essa? Eu nunca vou esquecer disso. A fila era maior do que daqui até Plymouth Rock. A festa durou duas noites seguidas. E acabou no Alambique. Uma coisa aqui. Ah, a caça do Johnny. Deixa eu vestir elas. Deixa eu ver se ela é boa. O 84 de defesa. Deixa eu ver. Deixa eu ver. o negócio aqui. O código deve ser esse, né? É 2065, é que a minha câmera tá bem na frente, mas parece que fotografia de Carrie, Slayton, 2065, vou tentar aqui, não, cara, não, difícil de apertar aqui, tá mais fácil, 20, 2065, tá, não é esse código, ou será que eu vi errado, é 2065 mesmo. Pronto. Opa, tem o negócio aqui, olha só. Jaqueta com placas de estúdio Last Punk Maneira essa roupa aqui Vou colocar ela É mais Mais poderosa Mais defesa, né Legal, gostei Aqui é o banheiro, na verdade Agora só cai fora Pronto Acho que tá Tá meio longe, né Aqui tem uma engasgadinha no jogo Aqui tem uma engasgadinha no jogo Opa É pra Aqui Vou subir aqui Ai Ai, saco É emparpado aqui Derruba a gente Pronto Eu posso mesmo Voltar contigo A guitarra está em boas mãos E em segurança Encerrando este contrato E transferindo a sua parte Ver se eu tenho algum assalto por perto Ah, tem um aqui Eu queria dar um tirinho, né Não tirei nada aqui no vídeo Aqui Aqui embaixo Pra dar a volta aqui, né Isso Pega aí Tchau Olha, uma dose diferente Quase batei Pronto Nossa, roubou no strike Aí Pronto 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 Opa, já posso melhorar essa arma Tchau Só que essa arma aqui não tem Nem graça Tipo É meio que Eu estou usando essa arma Quando toca cheio, né Tipo Ah Nunca tem dificuldade Eu uso essa arma Aqui Aqui achei Agora concluído Pegar o botizinho aqui E já era Bom, então é isso, né Foi uma opção legal, né A gente conseguiu a calça do Johnny E pegou aqui Da lista dele Então é isso, né Se você gostou Esse vídeo Deixe seu like Compartilhe com seus amigos E se inscreva aqui no canal Se você quiser Eu sou o Dami Garcia E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau